Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Vai atualizar a qualquer momento, vou mostrar pra vocês agora E galera, eu fiz um vídeo com a minha mão, tentei fazer um esquema aqui com a Handicam Que quase caiu a Handicam, olha o primeiro comentário fixado por mim E aí se vocês curtiram eu tento fazer no quad também Mas foi tipo coisa de Handicam, mostrando a mão, olha o primeiro comentário Aqui galera, é o seguinte, vai atualizar a qualquer momento por quê? Como vocês já sabem, saiu o patch notes, tudo bonitinho O passe de batalha, ele chega entre terça e quarta-feira Só que a questão galera, é que o passe chega de terça a quarta-feira no máximo Só que também tem a atualização da interface E a atualização da interface, Buff Nerf, pode chegar a qualquer momento Tá galera, então pode ser que chegue hoje de madrugada? Pode, pode ser que chegue amanhã? Pode, mas também pode ser que chegue aí na terça-feira de manhã Então a qualquer momento, fica atento né galera Aí de madrugada, amanhã durante o dia Porque se o passe chega entre terça e quarta Pode ser que a qualquer momento já chegue a atualização Hoje já é domingo né, amanhã já é segunda-feira Pode ser que chegue aí a qualquer momento a atualização da interface E é legal vocês atualizar, por quê? Porque aí a gente já vê como ficou a interface Já testa o Buff Nerf E aí depois né, pega o passe aí quando chegar Então fiquem atentos aí tá Porque o passe é de terça a quarta-feira Mas a atualização de interface é a qualquer momento aí Com o Buff Nerf tá gente Então fiquem bem atentos aí no celular Geralmente eu sempre indico né Vocês olharem aí a partida pela história Pra vocês poderem atualizar Porque geralmente atualiza pela Play Store E às vezes também até pelo jogo mesmo né Às vezes a gente entra lá no game E atualiza por lá também Mas fiquem atentos tá gente Porque o passe é de terça a quarta Mas a interface aí é a qualquer momento Até porque a interface não tem um horário certo né Teve dias que já atualizou de madrugada Teve dias que já atualizou na hora do almoço E teve dias que já atualizou na parte da tarde né Então é um horário meio doido né A questão da atualização de interface O passe não O passe é sempre às nove Bonitinho Mas interface né Essa questão de Buff Nerf Às vezes não tem um horário fixo Pra chegar né galera Então fiquem atentos Porque pode sim chegar a qualquer momento O passe não O passe tem dia tem o horário certinho Mas a interface vocês sabem Que nunca tem um horário fixo E pode chegar a qualquer momento Pode chegar de madruga Pode chegar amanhã cedo Pode chegar à noite Fiquem atentos aí Pra poder atualizar E já testar o Buff Nerf Que é bem legal né Então ótima noite pra todo mundo Tamo junto E quem puder Olha o primeiro comentário fixado por mim É tipo eu fiz um Tentei né Fazer um vídeo com a HUD lá De Handicam Aí quem puder Dá uma força aí Se vocês gostar Eu trago também pro COD Tamo junto e É nóis Tentei né Tentei né Tentei né Obrigado.